São 12 horas e 12 minutos, 2021 é sexta Centro Eletrônico da Notícia, segue com informação qualificada. Vamos para lá saber das coisas do primeiro dia do ano. A Mega Sena da Virada, que coisa extraordinária, Samara Fagundes, que coisa impressionante, uma fortuna incalculável, Samara. Pois é, Sérgio, olha só, Sergipe tem um dos ganhadores da Mega Sena da Virada, o sorteio que aconteceu ontem à noite. E agora quem é esse sortudo, hein? Ele leva para casa com esse sorteio 162 milhões 625 mil 108 reais e 22 centavos. E olha, a aposta foi realizada na Lotérica Premium, isso a gente já descobriu, ali no Aracaju Park Shopping, aqui do bairro Industrial. Isso aí a gente já sabe, então será que foi alguém próximo aqui do bairro Industrial ou não? Claro, especulações, né? A partir dessa informação de que aqui em Aracaju a aposta, então, ganhou e a gente fica agora, né, ansioso para saber. Mas, na verdade, essa pessoa pode estar aí bem escondidinha. Será que não foi alguém aí do estúdio, Sérgio, que levou essa bolada para casa aí e vai começar 2021 com um dinheirão? Não, querido, não foi ninguém aqui do estúdio, não, porque senão não estaríamos aqui, né, falando com toda a mais absoluta e toda a sinceridade. Mas sabe uma coisa boa, Samara? Deixa eu comentar uma coisa contigo, um particular meu. Eu não me preparo para o programa, foi uma questão estratégica minha desde muito tempo, desde quando eu comecei em rádio e tal. Sabe por quê? Porque eu me surpreendo com a notícia, entende? Eu não me preparo. É uma questão minha, enfim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas você não imagina a vibração, a minha vibração aqui no estúdio, quando eu soube que era do Estado e que era de Aracaju. Olha que presente maravilhoso para a nossa gente. Com certeza, com certeza, viu, Sérgio? A gente fica aqui na expectativa porque é uma boa quantia. E você, Sérgio, o que faria com mais de 160 milhões de reais, hein? Olha, eu sinceramente, com a mais absoluta certeza, eu criaria uma ação de generosidade, de caridade, de filantropia, algo que tivesse relação com a ação social, para que pudessem ajudar as pessoas, os amigos que estão próximos. Seria basicamente o projeto de ajudar as pessoas de verdade mesmo, de coração, porque é dinheiro demais, esse dinheiro pode ser distribuído dessa forma harmoniosa e generosa. Com certeza, ajudar o próximo sempre. E esse valor foi dividido, na verdade foram 325 milhões e foi dividido aí dois ganhadores, um aqui de Aracaju e outro lá de São Paulo. Está aí a informação sobre essa boa notícia, né? Alguém que está aqui próximo que ganhou esse dinheiro, Sérgio. Linda notícia, obrigado Samara, linda notícia, mas cá entre nós eu acho que 160, quase 163 milhões de reais para uma pessoa só, pelo menos para mim é dinheiro demais e eu faria realmente isso, porque eu acho muito bacana você poder ajudar as pessoas.